No Saber Direito desta semana, você vai aprender sobre o direito internacional dos refugiados. A advogada, mestre em direitos humanos e especialista em migrações e refúgio, Gabriela Ferraz, aborda a violação dos direitos dos refugiados, traz o tema para o cenário brasileiro e fala também sobre as mulheres que vivem essa realidade. Agora, no Saber Direito. Bem-vindos a mais um Saber Direito. Hoje é o dia da nossa quinta e última aula. Eu sou a Gabriela Ferraz e durante essa semana a gente está trabalhando o direito internacional dos refugiados. Hoje nós vamos encerrar esse tema. No fim de semana teremos um debate e as respostas, as perguntas que foram formuladas pelos alunos, mas hoje a gente ainda tem um pouquinho para falar sobre esse assunto que nos motivou durante toda essa semana. Durante essa semana a gente conseguiu estudar um pouco sobre o que é ser refugiado, quem é esse refugiado que chega até o Brasil, qual é um pouco desse perfil das pessoas que buscam ajuda, quais são os critérios, as cláusulas de inclusão e as cláusulas de exclusão da condição de refugiado, que determinam o merecimento de receber essa condição de refugiado. Estudamos também um pouco das estruturas e das normativas brasileiras do tema. Então a gente passou desde a análise das convenções e declarações internacionais sobre o assunto até a legislação brasileira, até a criação num comitê especial dentro do Ministério da Justiça. E a gente estudou também o processo, como ele se desenvolve, quais são os atores que atuam de fato e trabalham de fato no processo de reconhecimento da condição de uma pessoa refugiada. Em uma das nossas aulas a gente conseguiu ainda abordar a perspectiva de gênero, analisando especificamente as condições da mulher no refúgio e por que a mulher sofre diferentes violações, diferentes violências e por que ela merece receber uma proteção especial, porque ela precisa ser contemplada especificamente nas políticas públicas que vêm sendo construídas hoje no nosso país. Então, diante dessas perspectivas, hoje a gente vai trabalhar um pouco também dentro da perspectiva internacional, tentando trazer o assunto da crise dos refugiados e como isso casa com a crise brasileira, com a crise econômica que vivemos no Brasil e como isso tem impacto no direito internacional dos refugiados e na vida dos refugiados que hoje se encontram no Brasil. Então, para isso, eu vou chamar a primeira pergunta do nosso aluno, que se interessa por direito internacional dos refugiados, e mandou uma pergunta aqui para o Saber Direito. Como vem sendo enfrentada a atual crise dos refugiados na Europa? Então, na nossa primeira aula, a gente trabalhou um pouquinho sobre essa situação da suposta e da chamada crise internacional dos refugiados. Então, ao longo do último ano, em muitos jornais, na mídia em geral, vem aparecendo o termo crise. Eu, particularmente, não gosto de usar esse termo, porque eu acho que ele representa uma coisa diferente do que vem acontecendo hoje em dia. O que a gente presencia é, de fato, um aumento significativo do fluxo de pessoas em deslocamento, mas isso não chega a configurar uma crise humanitária. A gente tem o maior fluxo de deslocamento de pessoas desde a Segunda Guerra Mundial. E isso é muito triste quando a gente analisa esse número, porque a gente chega à conclusão que hoje são 60 milhões de pessoas em deslocamento forçado no mundo, sendo que não vivemos uma situação de guerra mundial, não vivemos uma situação deflagrada de guerra no nosso planeta. Porém, o que a gente pode dizer é que esse fluxo, esse aumento desse número de pessoas em deslocamento, acontece porque existem hoje 15 conflitos ativos em diferentes países do globo. Então, obviamente, isso vai causar um reflexo e a primeira pessoa que sofre é o civil, que está no meio dessa situação, que se encontra no meio de um conflito armado e que precisa fugir para salvar a sua vida e para salvar a vida da sua família. Eu costumo dizer, sobretudo para as pessoas que têm filhos pequenos e que com certeza estão nos escutando aí nesse dia de hoje, eu costumo propor um exercício mental, que você imagine que uma guerra tenha estourado no Brasil, porque de fato isso é uma situação que pode acontecer com qualquer um de nós, em qualquer momento. E infelizmente, ninguém está livre dessa realidade. Então, de um dia para a noite, uma pessoa que tem uma vida estável, que tem uma vida digna, que goza de direitos e liberdades individuais, ela pode se ver constrangida no meio de um conflito. E a minha pergunta é até onde nós vamos, até onde nós imaginamos que vamos para salvar as nossas vidas e para salvar a vida dos nossos filhos? Então, imagino que a resposta de muitos, pelo menos é a minha resposta, é que eu iria até o limite do que eu puder fazer para salvar as vidas dos meus filhos. Então, acho que esse é o ponto que motiva e que faz com que a gente se reconheça muito na luta que vem sendo travada pela vida, uma luta em prol da vida, que vem sendo travada por esses refugiados que saem dos seus países, originalmente em guerra, para tentar paz, para tentar encontrar uma vida em paz, uma vida calma do outro lado da fronteira. Então, hoje em dia, essa suposta crise, ela vem acontecendo porque em 2015 chegou o número de um milhão de pessoas até a fronteira do sul da Grécia. E quando essas pessoas chegam no sul da Grécia, elas chegam das piores formas possíveis. Imagino que a maioria de vocês tenha acompanhado os noticiários e perceberam que existia um número de mortos que chegou a quase 4 mil mortos, foram 3.700 mil mortos em 2015 de pessoas que naufragaram ou que morreram durante a travessia do mar Mediterrâneo. Então, obviamente, essas mortes acontecem porque existe uma ausência de política pública de atenção para esse trânsito. Muitas dessas pessoas são as pessoas que poderiam pagar por uma passagem aérea, são pessoas que gozavam de uma vida tranquila e que teriam condições econômicas de chegar ao continente europeu de outra maneira. Mas em razão das políticas restritivas, em razão das fronteiras fechadas, essas pessoas precisam se lançar ao mar em viagens clandestinas, em viagens arriscadas, colocando em perigo a sua própria vida e a vida dos seus filhos e dos seus familiares. Infelizmente, ano passado, a gente testemunhou a morte do pequeno Aylan, que aconteceu nas praias da Turquia. Então, foi uma criança que estava muito bem vestida, inclusive uma coisa que marcou na foto do Aylan é o fato dele estar de sapatos, e ele, a mãe e o irmão, os três morreram num naufrágio que aconteceu de um barco clandestino na costa e todos eles foram parar ali na areia onde foram fotografados. Essa foto rodou o mundo e sensibilizou muitas pessoas. Infelizmente, o que eu costumo dizer é que o Aylan não foi a primeira criança a morrer e não será a última criança a morrer. Infelizmente, essa é uma triste realidade e essas crianças e mulheres e homens continuarão morrendo enquanto a gente não aceitarem, enquanto os países não aceitarem que eles têm uma responsabilidade objetiva para com essas mortes. Essas mortes acontecem e elas acontecem sob autoridade desses países, que são países que se comprometeram em nível internacional a proteger e a fornecer uma guarida, uma acolhida a essas pessoas que chegam até a fronteira em busca de ajuda. Então, quando existem mortes dessa natureza, essa morte, de fato, ela deve ser atribuída à negligência desses estados. Então, hoje em dia, essa crise vem sendo desenhada e ela vem se agravando muito porque as guerras não cessaram, como a gente sabe, esses focos de guerra continuam ativos, inclusive a Síria, ele é apenas um dos países em guerra hoje. Então, a Síria, ela está num primeiro patamar ali, no número um de pessoas em deslocamento. Mas a gente tem outros países como o Afeganistão, que ocupa o segundo lugar do país que mais desloca seus civis em razão da guerra instalada no Afeganistão. O terceiro país é a Somália, coloca mais de um milhão de pessoas, já chega a um milhão de pessoas deslocadas pelo globo, em razão também dos conflitos instalados na Somália. O quarto país vai ser o Sudão do Sul, que é o país mais recente que a gente tem na nossa configuração de países e que justamente desde o processo de independência apresenta violações muito graves e uma guerra civil contínua que desloca muitas pessoas do seu território. E o quinto país que assume nesse ranking é a República Democrática do Congo, que nas aulas passadas a gente já teve a oportunidade de falar um pouco sobre as graves violações que acontecem nesse país em nome da riqueza mineral e da riqueza em ouro e em diamante que existe no solo desse país que acaba atiçando a cobiça e a disputa internacional pelo seu território. Então são esses os cinco países, mas na verdade hoje temos 15 países em conflito. Dentro dessa lista temos ainda o Iêmen, existe o Iraque, a República Centro-Africana, a própria Nigéria, que também trabalhamos bastante aqui durante as aulas, a Ucrânia, que tem um conflito recente, uma guerra civil também por uma questão presidencial, de tirar o presidente do poder, a própria Angola, que também já falamos aqui sobre a questão da limitação dos direitos de manifestação, do direito de opinião do povo angolano e da ditadura que se instaurou no país há mais de 35 anos. Então esses são alguns exemplos dos países que hoje estão em conflito e que geram todo esse fluxo de deslocados no globo. A gente tem essa triste situação e isso vem engrossando, vem aumentando, já que as guerras não cessam e já que os países não conseguem chegar em um acordo para definir uma política clara e uma política una que preserve, sobretudo, a dignidade desse refugiado e que ofereça, de fato, um sistema de proteção digno. Como isso não acontece, a gente vem presenciando uma série de atropelos que vem acontecendo. Então, no final de 2015, infelizmente, a Alemanha acabou anunciando que só permitiria a entrada no seu país de nacionais que fossem sírios, afegãos ou iraquianos. E com isso, ela acaba desqualificando ou desconsiderando todos os outros conflitos que eu acabei de mencionar. E isso, no mínimo, pode ser classificado como uma política discriminatória, já que eu não posso limitar a entrada no meu país a determinada nacionalidade em detrimento de outras nacionalidades. Não existe por que especificar que só os sírios, os afegãos e os iraquianos teriam acesso à Alemanha e não os outros, como os nigerianos ou os angolanos, por exemplo. Então, de fato, é uma política restritiva, é uma política que não leva em consideração a solidariedade e a dignidade previstas no Estatuto do Refúgio e, com isso, a gente tem que recriminar esse tipo de política e esperar que, de fato, sejam construídas políticas com base nos direitos humanos, porque é isso que nós esperamos e é isso que nós estamos querendo e desejando. Com essa primeira análise internacional desse panorama que vem sendo desenhado aí no último ano, eu passo, então, para a segunda pergunta do aluno que foi feito hoje para essa nossa última aula aqui no Saber Direito. O Brasil, ele vem vivendo uma crise econômica, né? Então, a gente, na verdade, tem uma crise política instaurada e essa crise derivou uma crise econômica. E, com isso, a gente acaba realçando, a gente acaba dando margem a uma situação que acaba favorecendo algumas situações de discriminação contra os refugiados e contra os próprios migrantes que se encontram no território brasileiro. Então, muitas vezes, quando a gente fala em crise de mão de obra, de serviço, crise de trabalho e aumento de desemprego, a gente questiona como é que esse refugiado pode ser integrado pelo trabalho se ele estaria disputando, em teoria, com a mão de obra brasileira e se a gente não está conseguindo empregar o brasileiro nos postos de trabalho. Mas, na verdade, essa é uma grande ilusão que já foi, esse mito já foi quebrado por cientistas e por pesquisadores que desenvolveram teorias sobre a situação e o mercado de trabalho, a abertura do mercado de trabalho para a pessoa refugiada, para a pessoa migrante. Então, dentro dessa perspectiva e analisando algumas pesquisas que foram recentemente feitas, eu trago a pesquisa do Manfred Macniff, que é um cientista chileno que desenvolveu no Chile uma pesquisa analisando exatamente a mão de obra migrante, a mão de obra do refugiado e a análise desse contexto de crise econômica do país de acolhida e a contribuição dada pelo acréscimo dessa mão de obra à economia. E, durante essa pesquisa, fica muito claro que, na verdade, o migrante é bom para a economia de um país, porque, na verdade, o que é ruim é quando essa pessoa precisa ficar irregular, porque, enquanto irregular, ou seja, enquanto ela não está colocada, enquanto ela não se coloca perante o Estado, ela não é reconhecida. E, quando não reconhecida, ela não tem os seus direitos sociais, os seus direitos laborais garantidos. Então, ela acaba caindo dentro de uma rede de exploração de mão de obra, muitas vezes, inclusive, redes criminosas, que acabam fazendo uso dessa mão de obra irregular, de uma forma, inclusive, ilegal. Então, aplicando aí exploração do trabalho, muitas vezes, até do trabalho infantil, do trabalho escravo, e condicionando essas pessoas a esse tipo de atuação. Então, quando você tem um migrante reconhecido, regularizado e colocado diante da sociedade com seus direitos, assumindo as suas obrigações e gozando dos seus direitos, enquanto estrangeiro, enquanto cidadão estrangeiro no território brasileiro, ele só tem a contribuir para a economia de um país. Então, essa pesquisa no Chile demonstrou, de uma forma muito clara, que quanto mais integramos os refugiados na economia, mais conseguimos desenvolver e fazer, justamente, essa máquina do dinheiro rodar, fazendo com que eles contribuam, com que eles paguem os impostos no território brasileiro, no território de acolhida, qualquer que seja, e acabam contribuindo, de fato, para alimentar e para fortalecer aquele país. O Brasil, inclusive, vem desenvolvendo uma parceria com o SEBRAE e concedeu, aí, nos últimos meses, alguns cursos aos solicitantes de refúgio e aos refugiados, para que eles aprendam as técnicas do empreendedorismo. Então, muitos deles passaram por dias de curso específico no SEBRAE, para entender como é possível abrir a sua própria empresa, como fazer a gestão dessa empresa, e entender um pouco os termos, a terminologia em português, dos termos que são usados nesse mundo dos negócios aqui no Brasil, e as condições que são oferecidas para a abertura de pequenas empresas no Brasil. Muitos refugiados, a gente sabe, que trabalham, não só, por exemplo, muitas mulheres trabalham fazendo comida, fazendo a comida da sua terra natal, para vender aqui no país, que a gente tem bastante solicitação, uma demanda muito grande nesse serviço. Muitas mulheres também trabalham com cabelos, fazendo tranças, fazendo penteados afro, em cabelos de outras africanas, ou em cabelos de mulheres brasileiras, e a gente vem observando o crescimento dessas profissionais, enquanto reais e empreendedoras. Então, é importante que o governo brasileiro tenha feito essa parceria com o SEBRAE, e esteja investindo nessa ideia de capacitar os refugiados e as refugiadas, para que eles comecem a desenvolver os seus próprios negócios. E dessa forma, vejam bem, se eu tenho o meu próprio negócio, eu estou desenvolvendo o país que eu me encontro, eu estou desenvolvendo o país que me acolheu, eu estou pagando os meus tributos, pagando os meus impostos, e, portanto, contribuindo também para a economia desse país. Então, quando a gente fala que a suposta crise que existe no Brasil, uma crise econômica, ela seria um impeditivo para o recebimento de refugiados, a gente sabe que isso não faz sentido, e que essa afirmação, na verdade, traz consigo uma grande carga de um estereótipo que não se traduz, que não se comprova na realidade dos fatos e nas pesquisas empíricas que já foram desenvolvidas em alguns países da América do Sul. É importante a gente falar, também dentro dessa perspectiva, que dentro da ideia do mercado de trabalho, e do mercado de trabalho disponível ao estrangeiro, a gente precisa sempre pensar na situação da humanização desses postos. É muito importante a gente pensar que essa dedicação da mão de obra precisa ser feita através da garantia plena de todos os direitos laborais e dos direitos sociais. Infelizmente, o nosso empresariado ainda, muitas vezes, acaba por não honrar todos esses compromissos com as pessoas migrantes e refugiadas. E muitas vezes, são pessoas que não compreendem, que não conhecem a legislação brasileira e não sabem exatamente lutar pelos direitos, exatamente porque não conhecem quais são exatamente esses direitos. Então, é preciso também trabalhar dentro de uma perspectiva de sensibilizar o empresariado brasileiro, dentro de uma perspectiva de dar conhecimento da condição de refúgio, explicar o que é o refúgio, quem é a pessoa refugiada e, através disso, provocar uma sensibilização desse empresariado para que ele contrate essa mão de obra refugiada, porque é, de fato, através da inserção no mercado de trabalho que acontece uma integração, que seja uma integração de uma forma mais duradoura desse refugiado e dessa refugiada no Brasil. Infelizmente, os dados que a gente tem ainda demonstram, dentro dessa perspectiva do ambiente de trabalho, a gente tem alguns dados que demonstram a diferença entre homens e mulheres, que foi o tema que a gente abordou na aula 3. A gente falou um pouco sobre a situação de vulnerabilidade da mulher refugiada. Então, nessa parte, quando a gente fala em mercado de trabalho, esse assunto, ele precisa aparecer novamente, porque uma pesquisa do Ministério do Trabalho e Emprego que analisou de 2011 até 2013 a emissão de carteiras de trabalho para estrangeiros, ela determinou, ela esclareceu que, dentre as carteiras que foram emitidas durante esses dois anos, 90% das carteiras foram emitidas para homens e apenas 10% ficaram, então, com as mulheres. Esse dado, ele pode trazer uma representação importante, porque quando a gente analisa do campo dos refugiados, a gente sabe que o número de mulheres reconhecidas pelo governo brasileiro já chega a 30% do número total das pessoas refugiadas no Brasil. Então, hoje nós temos 8.500 pessoas refugiadas, ou seja, devidamente reconhecidas pelo Estado brasileiro, que completaram todo aquele processo que a gente estudou aqui durante a semana e foram, no final, reconhecidas enquanto refugiadas. Então, esse número de 8.500, 30% desse número é feito, é preenchido por mulheres. Então, quando a gente vai na prática, a gente vai perceber, através dessa pesquisa do trabalho e emprego, que apenas 10% das carteiras de trabalho emitidas durante dois anos foram carteiras de trabalho de mulheres. Isso nos indica uma triste realidade. A gente sabe que a mulher refugiada, ela ainda é colocada para trabalhar em serviços tidos como serviços de base. As mulheres costumam dizer, quando estão reunidas, que a primeira palavra que aprendem em português é a palavra limpeza, porque esse é o único trabalho que estaria disponível para a mão de obra refugiada no Brasil. Então, tanto a limpeza de espaços privados, o auxílio dentro de residências, mas também a limpeza de espaços públicos e a limpeza em empresas, em shopping centers, em restaurantes, em diferentes estabelecimentos comerciais. Então, a gente sabe que, muitas vezes, dentro desse ambiente de trabalho, a gente ainda tem uma precarização da mão de obra e, sobretudo, quando a gente fala dentro da perspectiva doméstica. Então, infelizmente, apesar de termos uma lei protetiva que garante os direitos da empregada doméstica, como essa refugiada desconhece a língua portuguesa e, muitas vezes, desconhece a legislação brasileira, ela acaba entrando em uma situação de exploração da mão de obra, onde a sua própria carteira de trabalho não é assinada ou, muitas vezes, essa carteira de trabalho nem chega a ser emitida. Por isso, um número tão baixo na emissão de carteiras para mulheres. A gente tem uma precarização dessa mão de obra e, infelizmente, esse trabalho vai ser um trabalho que acontecem à margem da legalidade, não existe um registro na carteira de trabalho e isso se justifica, isso se reflete um pouco dentro dos percentuais e da análise de emissão que a gente vem falando aqui, que é um dado oficial dado pelo Ministério do Trabalho e Emprego do governo brasileiro. Então, infelizmente, a gente precisa ainda trabalhar, sim, dentro de uma perspectiva de humanizar a integração pelo trabalho, de tentar sensibilizar o nosso empresariado, tentar sensibilizar aquelas pessoas que contratam a mão de obra do refugiado e da refugiada no Brasil para explicar que todos os direitos laborais, todos os direitos sociais são preservados, são garantidos e, inclusive, são constitucionalmente garantidos a todas essas pessoas. Concluindo essa segunda parte, onde a gente analisou um pouco a questão do mercado de trabalho e das diferenças da mão de obra aplicada, de mão de obra refugiada, masculina e feminina e falamos um pouco sobre a suposta crise econômica que o Brasil vem passando e como os refugiados podem contribuir, inclusive, para desenvolver o nosso país e para ajudar a contribuir com impostos e com a renda, com a movimentação de renda no país. concluindo essa segunda parte, eu abro, então, e peço que seja apresentada, seja feita a terceira e última pergunta do nosso Saber Direito de hoje. Quais as principais dificuldades relatadas pelo solicitante de refúgio no Brasil? Ok, então vamos passar agora a falar um pouquinho sobre as dificuldades enfrentadas pelo refugiado e pela refugiada ou pelo solicitante de refúgio que se encontra no Brasil. A gente recebe aí uma avalanche de reclamações e, de fato, não é fácil você abandonar um status social, abandonar uma vida e ter que mudar completamente a sua estrutura, mudar completamente a sua conjuntura e tentar recomeçar uma vida longe de todas as suas referências, longe de tudo que é aquilo que você acredita, longe das pessoas que você ama, longe daquilo que você identifica enquanto vida e é, de fato, muito duro, muito perverso. O sistema do refúgio é um sistema muito perverso, é um sistema muito inseguro. Dentre as dificuldades que a gente mais escuta, eu acredito que a dificuldade, o que eu falo é que sempre existe uma dificuldade prévia das dificuldades concretas. O que eu quero dizer com isso? Em primeiro momento, essa pessoa chega no Brasil buscando encontrar o seu eixo de equilíbrio. Então, quando eu falo isso, eu entendo que as pessoas tenham um eixo onde elas se encontram confortáveis, onde elas conseguem enfrentar as dificuldades da vida de uma forma a superar essas dificuldades e encontrar o caminho, né? Que um caminho a ser traçado com dignidade e com esperança. Mas essa decisão de encontrar e de superação, essa decisão, ela só acontece, ela só surge quando eu estou dentro do meu eixo de equilíbrio. O que eu quero dizer com isso? Quando todos os fatores da minha vida estão equilibrados, estão no lugar. Infelizmente, uma pessoa que vem ao Brasil motivada por uma questão de perseguição, então uma pessoa que sofreu, de fato, um estresse traumático muito grande, um evento que marca a sua vida de uma forma tão profunda como acontece com essas pessoas, ela chega desequilibrada, ou seja, esse eixo não está alinhado. Ela chega numa situação de desequilíbrio que faz com que ela não consiga enxergar as possibilidades, que faz com que ela não consiga enxergar o que existe além daquele trauma que ela sofreu. Então, eu acredito que uma primeira situação é, de fato, a gente não ter, no Brasil, uma política de saúde mental que seja robusta, que seja sólida, que seja concreta e que sirva, de fato, para acolher essas pessoas desde uma perspectiva de saúde mental, de fato, de tratamento. A gente sabe que muitas pessoas sofrem o que dentro da psicologia os psicólogos chamam de luto do lar. Então, obviamente, ela tem que fazer, ela tem que passar por esse luto, ela tem que passar por esse período onde ela se afasta, onde ela abandona, onde ela sai daquele contexto e tenta recomeçar uma vida em outro lugar. Então, existe esse período de reencontro, de reequilibrar esse eixo e é esse período aí conhecido como luto do lar. Então, a gente precisa, no Brasil, criar políticas públicas de atenção especial à saúde mental dessas pessoas, das pessoas refugiadas que vêm buscar ajuda no nosso país. Quando eu falo em eixo de equilíbrio, eu, em geral, falo muito da situação da busca dos parentes. Então, a gente sabe que o refúgio, ele é uma condição muito cruel e que quando um país é afetado por um conflito, em geral, as pessoas fogem da maneira que podem. E isso faz com que muitos familiares, durante a fuga, se percam uns dos outros. E muitas vezes, alguém vem parar no Brasil, outra pessoa vai parar na Alemanha, outra pessoa vai parar na América Central. E assim você tem irmãos, ou pais e filhos, ou esposa e marido que se perdem no meio do caminho. Eu tenho o caso de uma refugiada que eu acompanho há muitos anos, que ela recebeu uma ligação do marido e o marido avisou que tinha sido preso. Ele era um manifestante político, portanto, ele tinha uma opinião política muito forte. Ela era um militante que lutava contra o regime ditatorial que está instalado no país que ela morava. Então, ela recebeu uma ligação durante a tarde do marido, avisando que ele tinha sido preso e que ela deveria, portanto, fugir junto com as crianças, porque a partir daquele momento, a vida dela estaria também em perigo. Isso é muito importante quando a gente fala de refúgio, porque o refúgio, ele é uma situação que passa da pessoa que sofre a perseguição. Muitas vezes, quem está no alvo da perseguição não sou eu, mas é o meu marido. E o meu marido foi capturado. Então, automaticamente, eu também me coloco dentro dessa zona de risco, porque, obviamente, como a gente falou quando tratou do assunto do estupro dentro do conflito e do conflito armado e da guerra, nessas situações, a mulher, sobretudo, ela fica muito exposta a servir de ameaça, a servir de retaliação. Então, alcançar essa mulher, retirar a vida dessa mulher ou torturar essa mulher serve muito para humilhar aquela pessoa que foi presa ou conseguir localizar, muitas vezes, o paradeiro do marido que tem algum pertencimento político ou que, de alguma forma, é procurado naquele país. Então, muitas vezes, a perseguição que é contra uma pessoa coloca toda a sua família em risco, em uma situação de vulnerabilidade. Então, nesse caso concreto, o que aconteceu foi que esse rapaz foi preso e ele conseguiu avisar a esposa por telefone. Nesse momento, ela reuniu as duas crianças menores que estavam com ela e a filha mais velha estava na escola e, infelizmente, não teve tempo de recuperar essa menina na escola. Essa menina acabou ficando no território, sob a guarda da avó, que até hoje cria ela e que ajuda a acompanhar e proteger essa menina porque, naquele momento ali de imediato, aquele momento de terror, de ansiedade, com medo de que alguém chegasse até sua casa para fazer algum mal a ela ou aos seus filhos, ela simplesmente recolheu as duas crianças e foi para um porto mais próximo da sua cidade. Chegando no porto, ela conversou com os responsáveis pelos barcos e conseguiu que um barco levasse ela dentro do porão, junto com as crianças. E veja bem, ela entrou ali, ela saiu nessa situação sem documentação e levando a roupa do corpo. Então, não tinha a menor estrutura para uma viagem de tantos dias num porão de um barco. E ela acabou sendo ajudada pela tripulação, que ofereceu biscoitos, ofereceu água e deu ali um mínimo de alimentação, sobretudo para as crianças. Mas, em nenhum momento ela perguntou, em nenhum momento ela foi informada a direção desse barco. Ela não sabia para onde ela estava sendo levada. Até que ela desembarcou num porto, que depois a gente percebeu, descobriu que era o porto de Santos, no estado de São Paulo. Então, ela desembarcou com os filhos e o primeiro susto que ela levou foi que ela chegou num lugar onde só tinham pessoas brancas. E que, portanto, então, ela deveria estar fora da África. Essa foi a primeira conclusão que ela chegou. A segunda conclusão é que ela tentava se comunicar com as pessoas e ninguém entendia a língua que ela falava. Então, ela também não estava em um país que falasse francês e nem em um país que falasse inglês, porque ela não conseguia se comunicar com as pessoas na rua. Com isso, ela passou duas noites na rua de Santos, próximo ao porto. Então, eu coloco aqui já também uma situação de uma dificuldade que é a própria desinformação. Então, ela não sabia aonde pedir ajuda. No porto também não existia nenhuma autoridade ou alguma assistente social que pudesse direcionar ela para algum serviço público que acolhesse e que explicasse o que tinha acontecido ou que minimamente localizasse para dizer aonde ela tinha chegado, aonde ela estava, em que país ela estava. Por conta dessa desinformação que aflige muitos refugiados em muitas etapas desse processo, ela acabou dormindo duas noites na rua com as crianças até encontrar um compatriota que ela reconheceu na rua, ela imaginou pela identificação física do rapaz que ele também seria africana, se aproximou dele, pediu ajuda e ele encaminhou ela até uma organização não governamental de São Paulo. pagou a passagem de ônibus e ela conseguiu ir para a capital e onde ela foi pedir ajuda. E durante esse processo, onde ela estava já abrigada, ela estava num abrigo da igreja católica na cidade, junto com as duas crianças, então ela estava aí buscando o que a gente vinha falando desse eixo de equilíbrio. Então, ela não conseguia voltar a ter uma vida normal, ela não conseguia passar por cima das dificuldades porque ela precisava de notícias da filha mais velha que tinha ficado no país de origem e ela também precisava de notícias do marido porque ela não sabia se depois da prisão o marido tinha sido torturado, se ele tinha morrido ou se ele ainda estava preso, se ele tinha conseguido fugir, enfim. A falta de notícias e essa solidão acaba maltratando muito o refugiado nesse período que ele está nessa insegurança, nessa incerteza, nessa escuridão, sem saber exatamente a quem recorrer, sem saber a quem ainda está vivo, quem está morto, sem ter noção do que aconteceu com os seus familiares. Então, essa angústia, essa situação de incerteza, de desconhecimento, acaba prejudicando muito a integração do refugiado no seu novo país, no seu país de acolhida. Mas essa história, ela tem um final feliz. Então, o que aconteceu foi que um dia ela estava em um atendimento e ela ouviu falar o nome do marido e ela questionou por que o nome do marido estava sendo falado. E quando ela pegou o processo do marido, ela olhou a foto e ela realmente viu que estava falando do marido dela e que o marido dela tinha também chegado a São Paulo e estava no Brasil. Então, por uma coincidência, ele conseguiu vir buscar refúgio exatamente no mesmo país, exatamente na mesma cidade onde ela estava com os filhos. Então, a história dele, ele ficou alguns dias preso, mas ele conseguiu fuga, ele conseguiu um oficial que desse fuga para ele da prisão e ele acabou indo para o mesmo porto, acabou também pegando um barco, acabou vindo de forma clandestina, mas veio para o mesmo destino que a esposa, sem saber que a esposa já estava aqui. Hoje, eles estão juntos, morando juntos e hoje em dia tentam, passam por outras dificuldades, mas essa fase inicial de recobrar esse eixo de equilíbrio, essa parte já foi ultrapassada. Mas, infelizmente, essa não é a única dificuldade enfrentada na integração do refugiado em um novo país. Essa é a primeira das grandes dificuldades. Uma das dificuldades que a gente escuta de forma repetitiva é a relacionada à habitação. Então, infelizmente, quando essa pessoa chega nessas condições de vulnerabilidade que a gente estudou até agora, ela precisa minimamente de um lugar onde dormir e de um lugar que minimamente a proteja ali naquela nova situação que ela se encontra. No Brasil, a gente ainda não tem um número suficiente de abrigos públicos que possa acolher essa população. Inicialmente, a gente contava apenas com os abrigos da Igreja Católica, que em São Paulo desempenham um papel muito importante nesses primeiros dias de acolhida do refugiado, para que minimamente ele consiga passar alguns dias, alguns meses nessa situação de abrigamento e ali conseguir recobrar e conseguir entender o que foi que aconteceu com ele, o que foi que aconteceu com a família dele. Esse primeiro abrigamento é um abrigamento muito importante, mas a gente ainda não tem uma estrutura, a gente ainda não tem vagas suficientes que consigam realmente proteger todas essas pessoas que chegam nas diferentes cidades brasileiras. Então, a atuação da Igreja Católica é de fato muito importante, mas o que é preciso é a criação de políticas públicas de atenção e de abrigos públicos, abrigos estaduais, abrigos municipais que precisam ser construídos. Então, a gente pode analisar inclusive que muitos abrigos eles não constam, eles não dispõem das condições mínimas de salubridade que devem existir para que uma pessoa possa minimamente recomeçar uma vida com dignidade. Então, um desses casos, por exemplo, muitos de vocês vão lembrar da chegada dos haitianos na fronteira norte do país e muitos deles ficaram concentrados na cidade de Basileia que fica no Acre do Brasil e nesse estado, nessa cidade ali foram criando, desenvolvendo um abrigo que foi tomando proporções muito grandes porque a população chegava de uma forma muito intensa ali nos anos 2001, começo de 2011, começo de 2012. Então, a gente teve um fluxo muito intenso e essas pessoas passaram todas a viver dentro desse abrigo e, obviamente, no final, o abrigo já não tinha condições de ter mais pessoas, ele já não tinha condições de garantir a dignidade de quem estava ali dentro. Outra situação recente que aconteceu em São Paulo também foi reativar alguns abrigos que já haviam sido desativados exatamente porque não tinham a condição mínima de garantir a dignidade dos seus moradores, eles já tinham sido fechados, mas diante do crescente número de chegadas de solicitantes de refúgio, esses abrigos foram simplesmente reabertos sem qualquer manutenção ou sem qualquer reparação daquilo que tinha motivado o seu fechamento. Então, a gente pode ver que a gente está trabalhando dentro de uma perspectiva de reaproveitamento, mas a gente ainda não consegue criar novas vagas que de fato sejam dignas e que de fato sejam suficientes. A gente ainda trabalha com um número muito insuficiente diante da quantidade das pessoas que chegam pedindo ajuda. E essa questão do abrigamento ela só é em um primeiro momento, ela acontece ali de uma forma emergencial nos primeiros meses, logo essa pessoa precisa se integrar na sociedade que é o que falávamos sobre a integração pelo mercado de trabalho, pela mão de obra, então ela precisa dessa integração para conseguir se empoderar, conseguir uma renda e com isso também conseguir construir uma vida no país. Então, quando a gente fala em abrigamento a gente está falando de uma política emergencial que acontece nos primeiros meses, onde essa pessoa de fato está ainda buscando esse eixo de equilíbrio para conseguir se reerguer. Então, uma das dificuldades que ela vai enfrentar depois é exatamente a questão da inserção no mercado de trabalho, a questão do reconhecimento do seu diploma, então muitas das mulheres que a gente acompanha são mulheres, eu falo mulheres porque é o meu projeto mais próximo, então são as pessoas que eu tenho um contato maior, mas eu posso dizer que essa condição também é extensiva aos homens refugiados, muitos dos que chegam aqui chegam com nível superior, então temos pedagogas, antropólogas, professoras, mulheres que têm e tinham um destaque de fato, um destaque profissional nos seus países de origem, mas que uma vez chegando no Brasil, essa formação, esse diploma universitário, esse diploma do ensino superior, ele não é reconhecido e todos nós sabemos que é muito difícil o processo do reconhecimento de um diploma no Brasil, então a gente passa por algumas etapas que além de ser muito custoso, também é muito burocratizado, é um processo muito difícil e muitas pessoas acabam desistindo no meio do caminho, além de tudo, ele é um processo demorado, então infelizmente o refugiado não é uma pessoa que pode esperar um ou dois anos até ter o seu diploma reconhecido para conseguir trabalhar, porque é de fato através do trabalho que se opera a melhor integração, o melhor empoderamento dessa pessoa, então infelizmente ela não pode esperar muito tempo para conseguir esse reconhecimento, então algumas políticas nacionais vêm sendo feitas no sentido de flexibilizar esse processo de reconhecimento do diploma, então algumas coisas vêm sendo lideradas pelo Ministério de Educação e Cultura no sentido de adaptar esse sistema, no sentido de flexibilizar esse processo do reconhecimento do diploma do refugiado para que ele consiga ter a sua profissão de volta, para que ele consiga ter o reconhecimento da sua profissão e possa de fato trabalhar dentro da sua especialização, porém, apesar de estar munido da documentação necessária, a gente também precisa que os postos de trabalho estejam de fato disponíveis e que os empreendedores e que o empresariado brasileiro estejam dispostos a dar trabalho ao refugiado e ao migrante que está aqui que de fato precisam dessa condição e desse espaço no mercado de trabalho. Então, outra dificuldade que a gente pode falar a partir daí é a questão própria do pagamento dos aluguéis, de toda a dificuldade que vem com o desconhecimento. Então, muito disso pode ser sanado de alguma maneira quando a gente pensar em políticas de informação. Precisamos criar políticas que informem e que instruam e que não só ensinem o português que é de fato uma barreira e que precisa ser uma barreira superada e que já existem muitas iniciativas particulares, existem muitas organizações não governamentais, mas existem também trabalhos de parceria do governo federal com o SESC, por exemplo, para oferecer esses cursos de português aos refugiados. Mas, além disso, é preciso também que sejam feitas cartilhas informativas, cursos informativos que passem não só um pouco da nossa cultura, mas, sobretudo, os nossos direitos e a nossa legislação brasileira. Uma das coisas que vai fazer com que esse refugiado se sinta mais integrado é, de fato, o reconhecimento dos seus direitos. Então, quando a gente conseguir transmitir e dar esse conhecimento, vamos passar essa barreira da desinformação e conseguir empoderá-los pela informação, pelo conhecimento. Uma vez, conhecendo a legislação trabalhista, conhecendo a legislação cível, conhecendo os seus direitos enquanto refugiado, eu acredito que a gente, de fato, vá ter um empoderamento maior dessas pessoas e, com isso, uma integração, que seja uma integração saudável, uma integração pela tolerância, uma integração pela solidariedade e, por respeito aos direitos humanos. Então, aqui, durante o nosso curso, a gente viu que existe um processo que, de fato, não é um processo rápido, que é um processo que começa na Polícia Federal, que passa pela sociedade civil, que passa por uma entrevista no Ministério da Justiça até chegar no julgamento final que acontece em uma plenária ali que é presidida pelo Ministério da Justiça e vice-presidida pelo Ministério das Relações Exteriores e que conta, como a gente viu, com uma participação da sociedade civil que tem um mandato legal de representar o refugiado dentro desse ambiente da plenária onde vão ser decididos os casos de concessão de refúgio. Porém, todo esse trâmite, ele demora, ele vem demorando em média dois a dois anos e meio no Brasil e essa espera vem sendo uma espera muito difícil, uma espera muito dura porque as pessoas vivem dentro de um sentimento de incerteza, elas não sabem se elas vão poder de fato se integrar e continuar a vida no Brasil ou se de uma hora para outra elas vão precisar rearrumar as malas ou rearrumar aquele pouco de bens que elas trouxeram para aí tentar refúgio em outro país. Então, essa insegurança sem saber se ela permanece ou se ela vai precisar sair do território brasileiro marca muito a angústia dessa fase de espera que as pessoas se encontram enquanto estão esperando a decisão final do Conari que é o Comitê Especial para Refugiados do Ministério da Justiça. Então, o que a gente espera é que com o fortalecimento dessas instituições e com a continuidade do trabalho que vem sendo feito no último ano para fortalecer essa instituição e para fortalecer o Instituto do Refúgio no Brasil a gente consiga de fato diminuir esse tempo de espera e esse tempo de demora para a obtenção da documentação que é o Registro Nacional do Estrangeiro o RNE que é de fato o documento oficial válido em todo o território nacional que é o documento que dá o mínimo ali de segurança para a pessoa refugiada conseguir continuar a sua vida e conseguir melhorar cada dia mais a sua integração no Brasil. Então, aqui a gente encerra o nosso programa Saber Direito. Essa foi a nossa quinta aula sobre direito internacional dos refugiados. A gente abordou durante toda essa semana alguns pontos que são pontos muito importantes e que vem sendo abordados vem sendo trabalhados no Brasil de uma forma muito intensa a partir de um momento onde a gente conheceu um incremento desse número de pessoas do fluxo de pessoas em deslocamento forçado vindo para o Brasil a gente precisou se debruçar sobre esse tema e começar a estudar de uma forma mais profunda para conseguir entender onde podem ser feitas as melhorias quais as políticas que devem ser aplicadas e tentar entender mesmo na prática de uma forma empírica quais as dificuldades e quais são os gargalos desse processo. Infelizmente no Brasil a gente ainda não tem uma produção acadêmica muito vasta sobre o assunto. Recentemente a gente tem algumas teses de doutorado que vem sendo concluídas dentro dessa perspectiva algumas teses de mestrado também sendo apresentadas mas a gente ainda não tem muita bibliografia disponível então as grandes bibliografias clássicas do assunto ainda são estrangeiras então a gente espera que as pessoas também que nos assistiram durante toda essa semana se motivem a escrever e a pesquisar mais sobre esse assunto porque precisamos de mais militantes nessa causa precisamos de pesquisadores que de fato se debrucem e que cobrem a existência de dados e que façam dados estatísticos produzam alguns dados e algumas informações que a gente precisa ter para conseguir desenvolver políticas públicas de qualidade no nosso país então foi durante esse período desse período de aulas dessa semana a gente conseguiu abordar alguns temas que foram desde a crise internacional dos refugiados passando um pouco pelas dificuldades no Brasil pelo processo administrativo de reconhecimento do status de refugiado no Brasil chegamos também a falar sobre as especificidades das mulheres refugiadas da necessidade de proteção especial dessas mulheres quando chegam no país de acolhida como no caso no Brasil e agora finalizamos falando um pouco do dia a dia das dificuldades empíricas das dificuldades práticas que essa pessoa refugiada encontra então muitas dessas dificuldades relacionadas a esse momento de angústia inicial classificado como o luto do lar levando também para dificuldades práticas do cotidiano que é a busca por um abrigo a busca por uma insuficiência de espaços que a gente tem hoje na parte de abrigamento passando pela demora que a gente tem no processo administrativo que retarda a obtenção da documentação dessas pessoas e também abordando questões como reconhecimento dos diplomas e o reconhecimento do status de refugiado como sendo de fato um status que preserva e que garante todos os direitos e que deve ser pautado na humanização nos direitos humanos no respeito na solidariedade e na tolerância eu agradeço muito o interesse e a companhia de vocês durante essa semana e amanhã então partimos para discutir ter um debate sobre esse assunto e também para responder a pergunta dos alunos as perguntas que eventualmente sobraram aí desses nossos cinco últimos encontros muito obrigada e até amanhã ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda Adriana Zanotto